Bem, Duas Mulheres em Preto e Branco é o nome do espetáculo, é o nome do conto do Ronaldo Corrêa de Brito, romancista brasileiro, nascido no Ceará e que vive aqui no Recife há muitos anos, mais que brasileiro, é um romancista do mundo porque ele tem um reconhecimento internacional, é um cara realmente muito bom e esse conto Duas Mulheres em Preto e Branco nós montamos na íntegra, nós não fizemos uma adaptação, não tornamos isso uma peça dramática, nós falamos esse conto na íntegra, o que dá para a gente uma possibilidade enorme de construção da cena, a cena ela se dá em muitos planos, as atrizes não são simplesmente as duas personagens em cena, elas são um monte de coisa, elas são comentadoras do próprio conto, elas são críticas de uma situação política determinada, elas são as próprias personagens muitas vezes, elas fazem citação de melodrama, etc, etc, etc. É um trabalho muito sofisticado nesse aspecto, porque ele tem muitos planos, por outro lado ele é muito comunicativo, se essa comunicação não se estabelecesse com o público ele não teria sentido, na verdade, e é um trabalho muito crítico à sociedade recifense brasileira de um modo geral acompanhando o conto. A junção desses três estados, de uma equipe do Rio Grande do Sul, que é a Sandra Possani, na atuação, que é 50% do elenco, é gaúcho. Somos duas, somos duas, bem equilibrada, metade do elenco é gaúcho, metade é pernambucano, que sou eu e ela, e aí a gente tem na equipe técnica a iluminação da lenda viva do teatro brasileiro, a Aurélia de Simone, e a gente teve um prazer de trabalhar com ele, de ter uma luz, a gente teve esse luxo de ter uma iluminação maravilhosa, e como esse cenário do Fernando Melo também, e a direção de Moacir. E a gente tem, daqui de Recife, a gente ficou com a trilha sonora, que é do que o Moacir falou, do Miguel Mendes, do Tomás Brandão e figurino de Walter Holmes. E também a programação visual da gente, que foi o Maurício Greco que fez, que é do Rio de Janeiro também, com a Clara Negreiros daqui de Recife. Então, eram pessoas que não se conheciam e que se reuniram e montaram esse espetáculo e que trabalharam para essa produção. E isso foi um desafio e uma coisa muito legal de se fazer, porque esse conhecimento que teve que ser rapidamente e desse conhecimento, a gente teve uma amizade grande também e teve uma colaboração muito grande de todos os componentes dessa equipe, fez com que a gente se estimulasse muito para o trabalho e que a gente conseguisse um resultado estético bem interessante, que era o que a gente procurava também. Então, a gente ficou muito contente porque a gente conseguiu trabalhar com pessoas muito legais, porque não é só você trabalhar profissionalmente, porque às vezes o prazer também do trabalho, não é um prazer de montar aquilo ali, você montou, teve o trabalho, você montou, foi uma coisa altamente profissional. Então, a gente teve o profissionalismo de todo mundo da equipe, mas a gente teve uma amizade, teve um companheirismo, a gente teve uma equipe bastante unida, que todo mundo se entrosou. Então, isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu.